Olá, gente! Aqui é o Lucas Focinoni. Você come, você acaba sentindo aquela dor hipigástrica. Quer saber, então, se você está com úlcera, gente. Então, por que isso acontece? Imagine que o estômago tem o ácido dele que vai dissolver principalmente as carnes, dissolver os alimentos. E como é que esse ácido, então, não vai fazer a digestão do próprio estômago. Isso acontece porque o estômago tem um muco que reveste ele. No caso desse muco for reduzido, o próprio ácido estômago pode estar atacando a parede e levando a uma úlcera gácea. O problema é que uma úlcera pode ficar tão profunda que ela pode perfurar. Uma vez uma paciente, bem simples, que falou assim, tem ursa perfumada. E depois a gente foi descobrir que ela queria dizer que tem úlcera perfurada. Então, que é uma complicação muito importante, gente. Tem que tomar cuidado. Então, para as pessoas que usam medicações a base de antifalatórios, por conta, pode estar inflamando o estômago e gerando essas úlceras que podem trazer vários problemas. Também dieta a base de refrigerante, alimentos muito ácidos, café, condimentos, cigarro, estresse. Tudo isso pode estar fazendo com que você sinta muita dor naquela região, gerando uma úlcera. Então, em que é um caso mais grave, porque a parede do estômago já está lesado. Então, como saber se você está com esse problema? Principalmente uma dor entre o umbigo e o estômago. Uma dor de queimação, principalmente, aquela dor que te dá para você estar sem se alimentar. Ficou umas horas sem comer nada, aí começa a arder. Aí você come, passa. Você come, melhora. Agora fica sem comer e acaba ardendo. Porque, se acontece, o ácido vai lá e irrita bem naquela úlcera, te causando esse desconforto. E também, se você acorda de noite com dor em queimação, também é muito importante ficar atento que você pode estar com essa úlcera. E, caso mais grave, aquela perfura pode ter vaso sanguíneo e está jorrando vômito com o sangue. A gente tem que correr na hora para o hospital, porque pode ser um caso grave de úlcera perfurada, que pode estar levando a morte, principalmente pessoas idosas. Também, sinal de úlcera pode ser sangue nas fezes. Às vezes, é um sangue mais preto, mais escuro, que significa que já é aquele sangue que foi se coagulando. Como estava no estômago, levou várias horas para chegar, então, lá no intestino grosso e acabou ficando preto. Então, esses são os sinais que você pode estar com uma úlcera que necessita tratamento. E, muito importante, nada de ficar em uma farmácia fazendo as receitas caseiras do YouTube. Ah, faz chá de bicarbonato, antiácido. Isso pode fazer o efeito rebote. Gente, você usar muito antiácido, olha só, pode fazer com que seu corpo fique mais ácido ali, com um efeito rebote, causando vários distúrbios ácido-vase. Então, é muito perigoso também estar encobrindo a questão de doenças, por exemplo, câncer de esôfago, câncer gástrico, que são doenças muito comuns. Nada de seguir, dica do YouTube. O principal exame é que seu médico vai realizar a endoscopia para estar fazendo o tratamento adequado. Espero ter ajudado, então. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima.